Ah, se todos em tudo um pouco Pensassem muito Sei que a falta de entendimento Seria menor As pessoas caminhariam No rumo certo Pra um futuro que pouco a pouco Vai se perdendo Com orgulho, ignorância E com mentiras Não se faz uma vida tão pura E cheia de amor É preciso saber viver Pra viver sabendo Que o melhor deste mundo É o saber e viver de amor Quem sou eu Pra poder modificar Tanto pensamento errado De quem não sabe viver Não sou eu Mas quem sou eu Nem você, nem mais Ninguém quem sabe é Deus Ah, se houvesse mais sinceridade Em nossos dias Não teríamos tanta tristeza Nem buscas em vão Com pessoas tirando por pouco A vida de mortos E carentes sofrendo Correndo em busca do pão É preciso saber a importância De ser mais amigo Não cuidar-se de si Mas também olhar pelo irmão É preciso ter força Ter fé e mais sentimento E deixar que o amor Tome conta do seu coração E deixar que o amor Tome conta do seu coração E deixar que o amor Tome conta do seu coração E deixar que o amor Tome conta do seu coração E deixar que o amor Tome conta do seu coração Nem você, nem mais Ninguém quem sabe é Deus Quem sou eu Pra poder modificar Tanto pensamento errado De quem não sabe viver Não sou eu Não sou eu Não sou eu Mas quem sou eu Nem você, nem mais Ninguém quem sabe é Deus Nem você, nem mais Ninguém quem sabe é Deus Nem você, nem mais Ninguém quem sabe é Deus